A roçadeira do Brasil! Vai! É pra descer quebrando! As paredes se balançam! É pra descer! Olha aqui, olha aqui! Mas quando o segundo clube a chapa esquenta o swing é louco e só fica quem aguenta! Arrebenta! Oh arrebenta! Oh arrebenta! Aqui no quarto de empregada a gente arrebenta! Não é pressão! É só um repressão! Aqui no quarto de empregada a gente arrebenta! Oh arrebenta! Oh arrebenta! Aqui no quarto de empregada a gente arrebenta! Oh arrebenta! Oh arrebenta! Oh arrebenta! Eu disse se quiser me acompanhar meu irmão venha no sapatinho! O problema é seu, se a pique conteou! Se não aguentar para pensar cacetinho! Que sabe! Irmão venha no sapatinho! O problema é seu, se a pique conteou! Se não aguentar para pensar cacetinho! Oh arrebenta! Oh arrebenta! Oh arrebenta! Oh arrebenta! Aqui no quarto de empregada a gente arrebenta! Oh arrebenta! Oh arrebenta! Oh arrebenta! Aqui no quarto de empregada a gente arrebenta! Oh arrebenta! Coroctu na cara! Coroctu negona! Coroctu na cara! Coroctu negona! Coroctu na cara! Coroctu e vai! Huah! Quarto de empregada, as paredes se balançam, de cara nova, hein? Mas quando chega no nome, a chapa esquenta, o swing é louco e o quarto arrebenta Arrebenta, ou arrebenta, ou arrebenta, aqui no quarto de empregada a gente arrebenta Arrebenta, todo mundo vai bem, todo mundo vai Arrebenta, ou arrebenta, ou arrebenta, ou arrebenta, quarto de empregada, hein? Arrebenta, ou arrebenta, ou arrebenta, aqui no quarto de empregada a gente arrebenta Quarto de empregada Rafael da guitarra Maestro Ricardo Márcio Perú Igor Esse é o quarto de empregada Seja, bora Ah, meu amor Hoje eu vou pra escola te levar pra dançar Vou te levar ao cinema e depois namorar Mas você não quer meu coração, não, não Pensei em você O ponteiro rola devagar, meu amor Fico na minha cama gola sem parar Hoje eu só não quis me levantar, hora passar Mas essa mina, não me dá bola Fico na cola, na porta da escola Vendo ela chegar, vendo ela sair Esperando o sinal, que está a fim de mim Mas essa mina, não me dá bola Fico na cola, na porta da escola Vendo ela chegar, vendo ela sair Esperando o sinal, que está a fim de mim Atenção, meu povo É buba, é buba Mas essa mina, não me dá bola Fico na cola, na porta da escola Vendo ela chegar, vendo ela sair Esperando o sinal, que está a fim de mim Mas essa mina, não me dá bola Fico na cola, na porta da escola Vendo ela chegar, vendo ela sair Esperando o sinal, que está a fim de mim Mas que tá, mas que tá, mas que tá A fim de mim Ao vivo é mais gostoso Olha a paçoca do quarto, paçoca da boa Paçoca gostosa, joca Vai! Ela gosta, ela gosta, ela gosta Gosta de paçoca Ela gosta, ela gosta, ela gosta Vai! Soca, soca, soca Mas ela gosta de paçoca Soca, soca Soca que ela gosta Soca, soca Ela gosta de paçoca Soca, soca Soca que ela gosta Soca, soca Ela gosta de paçoca Soca, soca Oi, oi Paçoca foi uma coisa de primeira É muito gostosa, coisa brasileira Vou te dar com muito jeitinho Com muito carinho, meu bem Com muito jeitinho Com muito carinho Oi, oi Paçoca foi uma coisa de primeira É muito gostosa, coisa brasileira Vou te dar com muito jeitinho Com muito carinho, meu bem Com muito jeitinho Com muito carinho Oi, oi Assim! Soca, soca 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 que ela gosta Soca, soca Olha o quarto da paçoca Soca, soca Soca que ela gosta Soca, soca Eu sou o quarto da paçoca Soca, soca Soca que ela gosta Soca, soca Soca que ela gosta Quarto de empregada, hein? Espanhendo, se balançam Olha a paçoca do quarto Paçoca gostosa Ela gosta Ela gosta Ela gosta Ela gosta Gosta de paçoca Ela gosta Um, dois Soca, soca Soca, soca Soca, soca Soca, soca Soca que ela gosta Soca, soca Gosta de paçoca Soca, soca Soca que ela gosta Todo mundo socando Socando, socando Socando, soca Você gosta Não é pra nada Quarto de empregada Com quem soca Soca Boa, boa coisa de primeira É muito gostosa Coisa brasileira Vou te dar com muito carinho Eu tô muito jeitinho, mamãe Tô muito carinho Eu tô muito jeitinho, mamãe Quero ver todo mundo socando aqui agora Vai! Soca, soca, soca Soca pela costa Você gosta Soca, soca Soca, soca Gosta de paçoca Soca, soca Gosta de paçoca Soca, soca Soca, soca Soca aquela costa Soca, soca Gosta de paçoca Soca, soca Soca pela costa Soca, soca Gosta de paçoca Soca A história agora mudou, meu irmão Gente, felizmente, a Mary J foi uma pessoa muito legal em nossas vidas Que a gente considerou, mas pra falar a verdade, nós somos pra casar, não é isso? A Mary J só queria ficar, ficar, ficar E a gente queria algo mais sério, nós somos homens sérios Essa música agora, fala disso, a Mary J ficou pra trás E agora essa música é dedicada para mulheres maravilhosas como vocês Mulher Maravilha Mary 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 Agora eu falo sério, pra mim você passou Você só fica, só fica, só fica, só fica Fica por ficar, eu fico com qualquer pessoa Só brinca, só brinca, só brinca, só brinca Mudei de amor, eu tô feliz, eu tô de boa Meri, 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 DJ Licença que andou rápido, meri, 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 DJ Tô com a mulher maravilha, meri, 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 DJ Licença que andou rápido, meri, 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 DJ Tô com a mulher maravilha, assim, 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 assim Ela tá cuidando bem de mim, meri, DJ Assim, 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 assim É lindo quando mexe assim Chega mais meu parceiro, Liú É o quarto de empregado, hein? Vambora, papai A pancada é sinistra, viu? Esse é novo, hein? Sempre eu pedi, supliquei, você me esgotou Agora eu falo sério, você pra mim passou Você só fica, só fica, só fica Fica com ficar, eu fico com qualquer pessoa Só brinca, só brinca, só brinca, só brinca Mudei de amor, eu tô feliz, eu tô de boa Meri, 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 DJ Licença que andou a filha, meri, 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 jay Tô com a mulher maravilha, meri, 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 jay Licença que andou a filha, meri, 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 jay Tô com a mulher maravilha, assim, 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 assim Ela tá cuidando bem de mim, assim, 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 assim É lindo quando eu desco assim Vambora! Beija! Felizmente meu DJ Você ficou pra trás Mas eu tô com uma mulher maravilhosa Beija! 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 Mas é que eu gosto mesmo É de fazer Chucu, chucu, chucu Chucu gostoso Chucu, chucu, chucu gostoso Chucu, chucu, chucu do fogo Chucu, chucu Mas quem aqui não tem Uma fantasia de amor Minha tchutchuquia Eu sou o seu cobertor O amor do quarto é assim É uma loucura sem fim Não importa o dia nem hora Em qualquer lugar pega fogo O amor do quarto é assim É uma loucura sem fim Não importa o dia nem hora Em qualquer lugar pega fogo É tão bom É tão gostoso É tão bom Fazer o chucu, chucu Chucu, chucu, chucu Chucu gostoso Chucu, chucu Chucu do fogo De empregado, de empregado, caia por cima de mim minha cara Eu gosto mesmo, é de fazer Chucu, 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 chucu gostoso Chucu, 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 chucu gostoso Chucu, 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 chucu gostoso Mas quem aqui não tem uma fantasia de amor? Vem minha tiu-tiuquinha, eu sou o seu comentor O amor no quarto é assim, é uma loucura sem fim Não importa o dia nem hora, em qualquer lugar pega fogo O amor no quarto é assim, é uma loucura sem fim Não importa o dia nem hora, em qualquer lugar pega fogo É tão bom, é tão gostoso, é tão bom Fazer o chucu, 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 chucu gostoso Chucu, 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 chucu do povo Coisa gostosa, vai, não vai, não vai, não vai, não vai Chucu gostoso Chucu, 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 chucu do povo Chucu, 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 chucu gostoso Você é danadinha, hein? Adorou o tipo do bar, esse negócio é uma casa séria Estou lhe demorado, hein? E você nem sequer olha pra mim Nem beija passar batido, não me dá moral Me dá dá pra bater no inferno Sentir o seu astral Seu amor, seu amor Seu amor, seu amor O tempo inteiro beijando seu corpo estruturado Confesso que eu sinto meu medo, eu não vi que estou apaixonado Que calor, que calor é esse? Que calor, que calor E você fica parada aí Quebra o gelo e se entrega pra mim Quebra, e negona Quebra aí, negona Quebra, e Quebra o gelo, amor Quebra, e Negona Quebra, e Joga pra Cima Quebra, e Negona Quebra, quebra o seu amor Quebra, quebra, quebra o seu amor Pra você entreguei meu coração E você nem sequer olha pra mim Me deixa passar batido, não me dá moral Me deixa provar ter libido, sentir o seu astral Seu amor, seu amor Seu amor, seu amor O tempo inteiro deseja seu corpo escovo jurado Confesso que eu sinto meu bem, eu não me estou apaixonado Que calor, que calor Que calor, que calor E você fica parada aí Quebra o gelo e se entrega pra mim Quebra aí, negona Quebra aí, negona Quebra aí, quebra o seu amor Quebra, quebra, quebra o seu amor Quebra, quebra, quebra o seu amor E esse é o lima do corpo, hein E as paredes se balançam Quebra, 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 quebra o seu amor Vambora, negão Olha o contorno do Brasil Mais uma exclusividade Todo mundo com a mãozinha na minha frente Todo mundo com a mãozinha aqui Todo mundo com a mãozinha aqui Vem de Luanda Vem de Luanda Vem de Luanda Vem de Luanda Contorno, 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 contorno Você vai ao ser Estou na rap Estou na samba Essa mania Vem de Luanda Estou na rap Estou na samba Essa mania Aqui, galera Tô duro, tô duro, tô duro, tô duro Se vai, eu sou Suiga, Maraço Tô duro Quanto de empregada, só esse Maraço, né? Vem de Luanda, que se deangora aqui na Bahia Já viram moto, dançam brincando, botem na roda Isso não é rap, isso não é samba, é a sua mania Vem de Luanda, isso não é rap, isso não é samba, é a sua mania Todo mundo vai Tô duro, tô duro Tô duro, tô duro, tô duro, tô duro, tô duro, tô duro Você vai assim, você vai assim Isso não é rap, isso não é samba, é a sua mania Vem de Luanda, isso não é rap, isso não é samba, é a sua mania Todo mundo vai Tô duro Você vai assim, você vai assim, você vai assim, você vai assim, você vai assim Tô duro, tô duro, tô duro Tô duro, tô duro Você vai assim, você vai assim, você vai assim, você vai assim Tô duro, tô duro Tô duro, tô duro Tô duro, tô duro, tô duro A história se vale nessa lingua né O clipe da légua é grande bandeira Mas você prova pra ter essa madeira Sai, sai do chão O quarto passando não é brincadeira Olha o quarto, olha o quarto Sou eu que faço uma só tremer Não sei nada fazer Que você, 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 fica criticando sem nada fazer Que você, que você, que você, vem que arranca uma grande bandeira, mas cura o ciclo Sai, doção, vai! Olha o quarto passando, não é brincadeira, não É essa bandeira, é essa bandeira, é essa bandeira Quem vai aí, quem vai aí, quem vai aí, quem vai aí Vem, que o quarto aqui é pra cá, não é só pra você Olha aí, olha aí O meu povo Desce a bandeira O camarote Desce a bandeira Minha galera Desce a bandeira Torceda, vai sair do chão Desce a bandeira O que carrega uma grande bandeira, mas cura o ciclo, meu Deus é essa bandeira Desce a bandeira Vai! Carcelo passando, não é brincadeira, não Eu disse Desce a bandeira Desce a bandeira Carcelo passando, não é brincadeira, não Desce a bandeira Desce a bandeira Desce a bandeira Vem, v Zero Só na frente, só na frente Que o quarto tá vindo e leva do jeito Só na frente, só na frente Que o quarto tá vindo e leva do jeito Só na frente, só na frente Que o quarto tá vindo e leva do jeito Alô, loirinha, alô, loirona Alô, pequena, alô, pedrona Quebra-me com a necona, quebra-me com a necona Segura o machinho, maço Gente, é o seguinte Quarto de empregada, sucesso, hein Vem aí, Igor Vem aí, Igor Rafinha Vamos fazer a maior quebradeira aí Cadê o grito das mulheres? Eu já vim quebrando Rafinha, Igor Rafinha, Igor Alô, loirinha, alô, loirona Alô, pequena Alô, grandona Quebra-me com a necona Alô, loirinha, alô, loirona Alô, pequena, alô, grandona Quebra-me com a necona 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 Segura, maço Segura A sua boca vira fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Chupa que é de uva Chupa, chupa Chupa que é de uva Olha a uva do quarto de empregava aí E vem no chupa, chupa do quarto aí, gente Eu disse, vem meu cajuzinho Te dou muito carinho Me dá seu coração Me dá seu coração Vem meu moranguinho Te pego de jeitinho Te eixo de tesão Te eixo de tesão Me deixa maluco Tirar o mel da fruta Me bata de amor Me bata de amor Me pega no palo Me olha nos olhos Me beija que é bom Chupa que é bom Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Chupa que é de uva Chupa, chupa Vem no chupa, chupa Chupa, chupa Chupa que é de... Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa, chupa que é de uva Olha a pancada Chupa, 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 chupa Vem! Vem meu cajuzinho Te dou muito carinho Me dá seu coração Me dá seu coração Vem meu moranguinho Te pego de jeitinho Te eixo de tesão Te eixo de tesão Me deixa maluco Tirar o mel da fruta Me mata de amor Me mata de amor Me pega no palo Me olha nos olhos Me beija que é bom Me beija que é bom Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Chupa que é de... Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Na sua boca eu viro fruta Chupa que é de uva Chupa, chupa Vem! Isso é quarto de pregada, mamãe Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá E as paredes, com certeza, continuam a se mançar Você já ouviu sucesso aí, maninha Se tá rebalando, sequia de morango Se tá remexendo, você tá querendo Vai com o dedo na boca, vai mexendo a segura Hoje escuro a verdade, se pega a putinha, pra pere verdura Vai com o dedo na boca, vai mexendo a segura Hoje escuro a verdade, se pega a putinha, pra pere verdura Você me deixa maluco, depois me fazendo queixa Deixa que é de ameixa, deixa que é de ameixa Peço um beijo na boca, você só quer na bochecha Deixa que é de ameixa, deixa que é de ameixa Que corpo gostoso, bela morena Me deixa empolgado, virado, vidrado, dê força de cena Que corpo gostoso, bela morena Me deixa empolgado, virado, dê força de cena Você me deixa maluco, depois me fazendo queixa Deixa que é de ameixa, deixa que é de ameixa Quero ir, deixa, vai, deixa, deixa, você só quer na bochecha Deixa que é de ameixa, deixa que é de ameixa Você me deixa maluco, depois me fazendo queixa Deixa que é de ameixa, deixa que é de ameixa Peço um beijo na boca, você só quer na bochecha Deixa que é de ameixa, deixa que é de ameixa Você prefere fruta ou verdura, mamãe? Deixa que é de ameixa Então mexe, deixa, deixa Vai com o dedo na boca, vai mexer na cintura O risco da verdade, se pega a frutinha, eu prefiro em verdura Vai com o dedo na boca, vai mexer na cintura Você me deixa maluco, depois me fazendo queixa Deixa que é de ameixa, deixa que é de ameixa Deixa que é de ameixa, deixa que é de ameixa Você me deixa maluco, depois me fazendo queixa Deixa que é de ameixa, vai, vai, vai Peço um beijo na boca, você só quer na bochecha Deixa que é de ameixa, deixa que é de ameixa Tá nervosa? Come chá, come chá Só anda nervosa, toda agitada Só não corre, corre, não para pra nada Não sobe e desce, não desce e sobe Com a filha de derro e nada resolve Estressada a filha, estressada a filha Chá de camomila, estressada a filha Tá estressada a filha Tome, 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 chá de camomila Tomou um calmante, nada aconteceu Ela foi pescar, ninguém não resolveu Tome camomila, não tem mais asilo Se mentir eu acho, isso é falta daquilo Tá estressada a filha, estressada a filha Tome, 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 tome Chá de camomila Tá estressada a filha, tá estressada a filha Tome, 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 tome Chá de camomila Quarto de empregada Mas ela só anda nervosa Toda agitada Sobe o corre, corre Não para pra nada Não sobe e desce Não desce e sobe Uma filha de derrubo e nada resolve Tá estressada, tá estressada vai Tá estressada a filha Tome, tome, chá de camomila Tá estressada, tá estressada Tome, 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 tome Chá de camomila Estressada Tome, 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 chá de um quarto de empregada Tá estressada, tá estressada Tome, 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 deixa comigo, compadre Pode tomar um calmante, nada aconteceu Ela foi pescar, também não resolveu Tome, caromila, não tem mais vacilo Se bem que eu acho que isso é pauta daquilo Estressada filha, tá estressada filha Ô Tome, 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 chá de caromila Estressada filha, tá estressada, vai tá? Ô Tome, 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 puxado o quarto de empregada Estressada, vai estressada Ô Tome, 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 chá de caromila Estressada filha, tá estressada Ô Tome, 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 puxado o quarto de empregada Eu vim te avisei, viu? Puxado o quarto de empregada faz minha saúde Quero ouvir! O Tchumiro, pode quebrar Ô Marcela, deixa eu te dar o meu amor, minha donzela Ô Marcela, vou vir fazer amor comigo, tu és bela Ô Marcela, deixa eu te dar o meu amor, minha donzela Ô Marcela, vou vir fazer amor comigo, tu és bela Toda noite fica me chamando, e da janela fica me citando Tu tira ondas de rapunzel, agora joga as tranças que eu vou te levar pro céu Toda noite fica me chamando, e da janela fica me citando Tu tira ondas de rapunzel, agora joga as tranças que eu vou te levar pro céu O Chubiru Jogou, 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 vai, vai, vai Ô Marcela, deixa eu te dar o meu amor, minha dozela Ô Marcela, vem fazer amor comigo, tu és bela Ô Marcela, deixa eu te dar o meu amor, minha dozela Ô Marcela, vem fazer amor comigo, tu és bela Toda noite fica me chamando, e da janela fica me excitando Tu tira onda de Rapunzel, agora joga as tranças que eu vou te levar no céu Toda noite fica me chamando, e da janela fica me excitando Tu tira onda de Rapunzel, agora joga as tranças que eu vou te levar no céu O Chubiru 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 O Chubiru